Boa tarde, esse vai ser o bolinho do tema do Flamingo, aquela garça. Forma 18, recheio de coco e ninho. Serve de 15 a 18 pessoas. Vou usar o bico 4D. Para cada camada de recheio eu coloquei 200 gramas de leite, 220 gramas de leite condensado, uma colher de margarina, uma colher de farinha de trigo, duas colheres de leite em pó e meia xícara de coco. E vou usar o corante Mago Rosa BB, tá bom? Vou fazer aqui a cor. O chantilly aqui eu bati 550 ml, vou gastar menos, vai ser um bolo quase liso então, e gasta menos. Rosa BB, viu? Vou colocar aqui assim, misturar aí. Entre o Rosa BB e o Rosa Pink da Mago, eu prefiro o Rosa BB, viu? O Rosa mais bonito, o Rosa Pink é o Rosa mais fosco. É o que eu tava usando no mês passado e eu tava gostando dele não. Pink eu acho melhor aqui, ó. Ficou rosa bem bonito. Rosa BB. Bico 4B, guarda Mago. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho. Hoje são 5 bolos aqui. Era 6, não cancelou, ficou 5. Esse aqui é o segundo de hoje. Eu fiz já um do tema do caminhão. E agora o de novo. Mais um. Vai ter esse aqui, vai ter um tema de música. Que eu não vou gravar, porque eu já postei uma semana igualzinho já. Vai ter um bolo tema... Missão Impossível, bem grande. E outra esqueci. Qual vai ser? Manca furada, tem que trocar. Manca furada, tem que trocar. Manca furada, tá atrapalhando já. Deixa eu alisar aqui, passar com a espátula de textura, viu? Deixa eu mostrar aqui o que eu vou usar aqui. Vamos usar... Cadê? Essa aqui, viu? A Bluestar número 5. Que é um V. É uma graça romanos. Vou tirar aqui. Atrapalhar. Pra alisar aqui, o chantilly não pode estar muito duro. Senão, vai dar muito trabalho, viu? Esse passou até um pouquinho ainda, mas tá no ponto normal de trabalhar ainda. Esse passou um pouquinho. Batido um pouquinho aqui a mais, ele vai ficar por poroso, vai ficar ruim. Antes de ir alisar, viu? Eu tenho que colocar mais chantilly, o leite condensado. Tchau. 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 Deixa eu acertar aqui, me amarrar para acertar. Aqui eu estou só. Aqui eu estou só alisando, não estou tirando não, viu? Só para acertar mesmo. Só para acertar. Vou usar agora espátula, viu? Aquela que eu falei. Não vou usar assim, nem assim. Vou usar ela mais deitadinha, viu? O que eu quero é que ela só marca só. Faz uma linha. Deixa eu ver aí, pegar mais embaixo também. Se eu deixar ela mais em pé, ela vai afundar muito, viu? Eu não quero que ela afunda. Eu só queria que fizesse uma marcação só aqui assim. Pronto. Deixa eu testar aqui. Vou testar na minha espalha. Vou testar já, viu? Eu comprei hoje, ontem. Para alisar aqui. Esse aqui é para alisar. Aquela é uma régua. Uma régua de alumínio, viu? Ela custou R$7,00. E eu comprei ali. Se eu ir. Vamos ver se ela passou no teste ou não. É muito largo. Acho que eu prefiro a minha piquinha lá mesmo, quer ver? Ela é mais estreitinha. Ela é mais estreitinha. Você enxerga melhor onde vai colocar. Pronto. Eu vou limpar o pézinho aqui que sujo, viu? Se eu for limpar e depois se decorar, vai ficar ruim, viu? Aqui vai pegar a decoração e não dá pra limpar. Vou pegar aqui o 4B de novo, o 4B de novo, que dá amargo. Tá sempre porque fechou a avenida, tá soltando, tá ainda escapacando tudo aqui na porta. Sobe e desce, viu? Aqui ó, faz um 8 ó, vai e volta, vai e volta, um 8, tá vendo? Prontinho. Deixa eu tirar aqui uma bola em cima, assim, viu? Bate aqui um pózinho também, viu? Que é o glitter, é o pó perla da maga, viu? Pra dar um brilho no mundo, bem bonito. Agora eu subi aqui a câmera para mostrar o topo. Essa parte tá boa, tá ótima. Esse também aqui eu tive que fazer, viu? Porque o que ela mandou era aquele estilo diferente, 3D. Então eu tive que fazer do meu jeito. Parecido, porém do meu jeito. Mas é assim, eu aviso antes, viu? Eu falo, ó. Descer eu não faço. Eu faço parecido, pode ser? Mas eu sei quem faz desse modelo. Aí você escolhe se faz do meu, ou faz com a pessoa que faz do outro jeito. Aqui ó. Deixa eu mostrar aqui de frente. Ficou assim, ó. Certinho? Mais um bolinho. Simplesinho. Fácil de fazer. Muito obrigado e boa tarde. Até a próxima.